...zeros. É, tá certo, eu tô nisso. Com certeza. Agora vamos rever o nosso programa. Senhor, o senhor tem seis mensagens, todas importantes. Eu vou pra casa, eu nem devia estar aqui. Boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal. São só 8h30, você tinha que fazer compras de última hora? Você também? Natal é tempo de doar, eu estou dando tudo de mim a esse negócio. Portanto, eu sou o próprio espírito natalino. É um modelo de inspiração, Jack. Ligaram da Oxford. Ah, meus ternos estão prontos. Quer bala de hortelã? Não, obrigada. Se quiser, está aí. Kate Reynolds. A assistente disse que você poderia ligar pra casa dela. Kate Reynolds foi minha namorada na faculdade. Quase me casei com ela. Você? Casado? Quase casado. E quase o corretor da E.F. Hutton. Como? Ela não queria que eu fosse pra Londres. Quando estávamos nos despedindo no aeroporto, ela me pediu pra ficar. E você deixou? Não foi fácil. Ah, pare. Eu vou começar a chorar. Eu peguei a estrada menos trilhada, Adele. E veja onde você foi parar. Eu vou ligar pra essa moça. Não. Você quase se casou com essa mulher. Não está curioso pra saber por que ligou? Deve ter sido um sentimento de nostalgia. Noite de Natal Solitária. Quis ligar pra aquele que põe...